Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar com vocês sobre decorar casa com plantas. Mais uma vez esse assunto lindo, maravilhindo, né gente? A decoração com plantas é tudo de bom. Então eu decorei a minha casa com plantas e hoje quero aqui tirar algumas dúvidas também aí com vocês. E quero deixar um versículo da palavra do nosso Deus para a nossa meditação que encontra-se no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 9 que diz Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Então pessoal, sabemos que o nosso Deus está conosco por onde a gente passar, o Senhor está cuidando, nos dando livramento. Ele é um Deus maravilhoso, né gente? Então vamos ser forte e corajoso como a palavra do nosso Deus nos orienta. Nunca, nunca vamos deixar o desânimo entrar em nossas vidas. Devemos sempre ser alegres, ser gratos a Deus por tudo e ter fé. Independente da situação, devemos ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então minha gente, vamos agradecer a Deus por tudo, por tudo. Então gente, gratidão sempre a Deus, pois sem Deus nada somos. E olha pessoal, eu vim falar com vocês sobre plantas, né? Para decorar aí a nossa casa. Eu decorei a minha casinha com plantas. Já fiz um vídeo mostrando aqui para vocês todas essas bonitas, inclusive essa palmeira, que é a palmeira rafias. Gente, essa palmeira é um espetáculo. E para você ter uma planta linda como essa, é somente deixar ela na sombra, fazer a rega adequada e um substrato bom. E ela fica assim, linda, maravilhinda e é um espetáculo, né pessoal? Essa palmeira rafia, gente, ela se adapta muito bem a ambientes internos. A minha cunhada, ela tem uma planta dessa dentro da sala, já tem vários anos e a planta fica muito linda. Então nesse vídeo eu vou mostrando para vocês essas lindas, maravilhosas. E quero falar aqui para vocês como ter plantas dentro de casa e ter sucesso com elas, não é? Olha essa daqui, gente. Me falem aí nos comentários se não é linda. É uma maravilha, gente. Essa é a mini espadinha, tem uma cor incrível e se dá muito bem dentro de casa. É umas plantas, gente, que elas ajudam assim também o ar do ambiente ficar melhor, não é? Elas purificam o ar e é muito bom ter um cantinho verde dentro de casa. Essas plantas são tudo de bom. Como eu falo para vocês, elas são uma terapia. Imagina você com um cantinho verde dentro de casa, não é? É trazer a natureza para bem pertinho de você. Então é muito bom. Então eu indico para vocês todas as plantinhas que eu vou mostrar no decorrer desse vídeo. Todas elas podem sim ficar dentro de casa. Mas vou falar para vocês aqui algumas dicas para vocês não errar, né? Não errar aí no cultivo das bonitas e sempre terem sucesso ao decorar a sua casa com plantas. Aqui eu decorei toda a minha casa com plantinhas. E a decoração com plantas, gente, é algo ainda mais iluminado, né? Pois sabemos que as plantas são vivas. Então é uma decoração ainda mais perfeita. E olha, gente, desse lado temos aqui um blindex. Então assim entra toda a claridade também aqui para a minha sala. Então as plantinhas gostam sim de receber claridade. Então essa já é uma das dicas que eu quero falar aqui para vocês. Então desse lado aqui eu coloquei alguns dos meus antúrios. Os antúrios amam ambientes de sombra e ambientes sem vento forte. Aqui, gente, recebe muita claridade. Aqui em cima fica um pergolado. Deixa eu mostrar aqui a sombra dele na parede para vocês. Vocês estão vendo aqui a sombra do meu pergolado? Então aqui em cima é um pergolado. Então é muito claro. A minha região é uma região que tem um sol muito forte. Então a gente tem sempre que olhar as plantinhas, se elas estão recebendo muito sol. Aquelas que não podem receber sol de jeito nenhum a gente tem que trazer para dentro de casa. E assim as plantas ficam lindas, né? Então claridade é o que mais temos aqui nesse cantinho. Aí eu trouxe os meus antúrios para este lugar. Aqui na minha janela tem umas bonitinhas também que gostam de sombra. Então, gente, vamos falar de claridade. Para você ter plantas dentro de casa e nunca errar na escolha, escolha sempre plantas de sombra ou meia sombra. Nunca pegue uma planta de sol pleno e coloque dentro de casa, porque a planta ela vai sentir, ela vai estiolar, ela vai sempre procurar o sol. Então ela vai ficar torta, vai ficar feia. Então escolha sempre folhagens que gostam de sombra. Aqui a dica para vocês, número um, é escolher um ambiente bem arejado para cultivar essas bonitas. Sempre próximo às janelas. No caso aqui, o meu caso é próximo aqui, esse blindex, né? Essa porta enorme aqui que tem para essa área. Então a luminosidade entra aqui para dentro de todo o ambiente e as bonitas se sentem com mais aconchego, não é, minha gente? Então é um ambiente que tem uma parte que é aberta. Então o oxigênio sempre se renova, sempre elas ficam recebendo um ar puro e isso já ajuda muito as bonitas. Então é uma das dicas para que você acerte sempre no cultivo de plantas dentro de casa. Os antúrios, olha só, minha gente, aí como eles estão belos, né? Esse daqui, gente, ele está um espetáculo. Ele tem muitas mudas e eu quero mostrar para vocês. Esse antúrio, o cuidado dele é muito fácil. A rega desses antúrios, por causa aqui da minha região, que é muito quente, a gente faz essa rega dia sim, dia não, ou a cada três dias, dependendo também do substrato. Esse daqui eu coloquei um tutor para sustentar aqui uma haste dele que estava pendendo. E olha a quantidade de mudas que vem aí. Tem bastante mudas aqui, todas com brácteas, né? Todas já tem flores. Então, minha gente, é planta espetacular para você ter dentro de casa. São os antúrios, né? Eles sempre alegram ainda mais o ambiente aí com as suas brácteas coloridas e é muito fácil o cultivo desse bonito. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu mostro bem direitinho o substrato que eu uso para plantar os meus antúrios. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Onde eu mostro aí todos os detalhes do substrato. Então, as folhagens são plantas essenciais para você ter dentro de casa e ter sucesso. Sempre deixe elas próximo a uma janela onde ela vai receber aí a claridade, uma boa iluminação. Nunca sol forte, né? Claro, gente. Porque o sol forte nas folhas das folhagens vai deixar as bichinhas assim um pouco triste, né? Seca. E olha, deixa eu mostrar essa folhagem linda para vocês. Aqui já vem duas mudinhas, gente. Olha, aqui na frente tem uma huérnia linda que foi um pedacinho só que eu coloquei aqui. E olha o destaque, né? Tá enorme. Essa folhagem, ela pendeu aqui para o lado do vaso e aqui eu não quis fazer a poda dela e puxar para o meio do vaso. E agora está surgindo duas mudinhas. Então, eu vou esperar elas crescerem mais um pouco. Depois eu vou retirar. E assim já vou ter mais duas mudas dessa planta linda. Então, gente, outro fator para a gente sempre acertar no cultivo é o substrato. sempre ter um substrato bem drenável porque a planta vai ficar dentro de casa e ela com um substrato bem drenável sempre que você regar, a rega, a água, no caso, ela vai escoar e não vai ficar aquele substrato muito úmido pois nenhuma planta gosta de substrato muito encharcado. Então, vamos botar aí sempre um substrato nas bonitas um substrato drenável e elas vão ficar assim. Olha só, gente, o espetáculo de folha dessa bonita. Olha o tamanho. Linda. E aqui vem mais uma folha ainda está... Olha, deixa eu mostrar de pertinho para vocês verem aqui o espetáculo. Aqui, gente, é mais uma folha que está enroladinha ainda mas daqui a pouco vai surgir aí enorme que ela é bem gigante e outra dica é sobre a limpeza das folhas. A cada uma vez na semana vocês lavem as folhas das plantas porque assim tira toda a poeira e a planta respira melhor e fica assim, gente. Uma maravilha! Então, minha gente, eu decoro a minha casa com plantas sim dá certo. Elas ficam sempre lindas. Sempre eu coloco as plantinhas próximo a um lugar onde tem ventilação, claridade e elas amam e ficam maravilhosas. O substrato que eu uso para as minhas plantas ele é rico em matéria orgânica. Sempre estou fazendo a adubação com a farinha de osso, o humus de minhocas. Coloco também o carvão. O carvão é essencial aí para melhorar o solo para as nossas plantinhas sempre se desenvolverem melhor. Também coloco a farinha da casca de ovo e as bonitas agradecem e ficam assim, charmosa. Então, eu vim compartilhar com vocês mais uma vez esse cantinho aqui dentro de casa cheio de plantas. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se fica alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso, gente. Decorar com plantas é tudo de bom. Podemos ter essas bonitas sim dentro de casa, mas sempre observando a plantinha para ver se ela precisa ali de um socorro, né? Porque às vezes a gente coloca um substrato que não é tão drenável e a planta, por estar dentro de casa, ela não seca tão rápido e assim a gente tem sempre que observar. Essas aqui estão plantadas em vasos sem furos, mas olha aí, gente. O substrato é excelente, maravilhosamente lindo, em um vasinho perfeito e eu amo demais essas bonitas. Então, gratidão, gratidão eternamente a Deus e a todos vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Fiquem com essa imagem linda dessa mini espadinha. E até, gente, o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!